Como é que é, Valmir? Você não vem gravar hoje na Homer Multimarcas porque você tá na praia? Eu vou desejar Feliz 2002 pra todo mundo, Valmir. O que é? As ofertas? É claro que eu vou passar as ofertas e você que tá em casa não pode perder. Continua falando com o Valmir, manda beijão aqui, olha, e você não pode perder. Porque sem burocracia, financiamento eles estão fazendo hoje. 10% de entrada e dividem em 3 vezes pra você. Homer quer vender, o banco quer financiar, você que sai ganhando, tá muito fácil. Fez a sua ficha, vai aprovar seu financiamento. Sem opções, nacionais importados, pronta a entrega. Começar mostrando pelo Go Special, geração 2, 13 e 300. Pelo mesmo preço você pode levar o Uno Fire e 4 portas, 13 e 300. Mil reais a menos nesse Uno, leva 2 portas. São muitas opções pra você, imperdível. Peugeot 206, lindo, Soleil, é o modelo, esse já é o 2001. Ar, direção, vidros e travas, por apenas, olha só que legal, 24 e 700. Tá muito fácil comprar, já vou avisando, eles estão fazendo um desafio, hein? Trazendo seu carro com parte de pagamento, eles estão pagando um super preço. Eles estão dizendo que é a menor diferença que você vai estar pagando. E agora pro Costa, é um Costa Windy, duas portas, 14 e 400. Mil reais a mais, leva muito fácil quatro portas. Lembrando que pintura e frete inclusos pra você. Muita opção, sem burocracia, financiamento. Venha pra cá, troca com troco todas as molezas que você quer. E agora um Audi A3 1.6, quatro portas, por apenas 44 mil e 600 reais. Venha pra cá, pessoal, é ótimo pra bater papo. Você vai virar pra 2002 com o carro que você sonhou. Lembrando aqui na venda duratória, o 3.553, telefone 6911, 6777. Homer Multimarcas fazendo esse desafio. Financiamento, olha, sem burocracia. Desce de entrada e divide em três vezes. Venha pra cá, imperdível.